Para dar mais tranquilidade aos turistas que vêm ao Brasil para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, a Anvisa lançou um site com textos em português e inglês para divulgar as ações do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. A página traz, entre outras dicas, informações sobre a segurança dos serviços de alimentos e saúde. Os internautas terão acesso também a orientações sobre a prevenção contra doenças como Zika e Dengue.